Terminou o noivado depois de descobrir o passado da noiva Essa história aconteceu com meu primo que estava quase se casando com uma moça mas acabou terminando com ela depois de descobrir o seu passado Meu primo é um cara super religioso e bem conservador a ponto de ser bem chato às vezes Ele estava marcado para noivar com uma garota que conheceu na igreja E foi na festa de noivado que a história começou a ficar interessante Na festa de noivado uma amiga da noiva solta uma Nossa, do jeito que você era nunca achei que você fosse sossegar Parceiro, vocês tinham que ver a cara do meu primo depois disso Foi impagável Essa foi a semente plantada na cabeça do meu primo da desgraça que ele ia descobrir na noiva Ah, nossa, parceiro Não segue esse caminho Não segue esse caminho não Não segue esse caminho não Não segue esse caminho não Pare Pare Sabe aquele meme do voltar no tempo Aqui, ó Pare Não segue esse caminho Nossa, mano É o tipo de rolê Que eu, mano, eu sempre falo Mano, não... Não entra nessa pira Não entra nessa pira Tá gostando de uma mina Tá ficando com uma mina Tá apaixonado Tá rolando A mina tá correspondendo O rolê de vocês tá da hora Tal Mano Começou a falar de história passada Beleza Mas, mano, não entra na pira De Perguntar Ah, mas Tem duas, né Ah, mas Com quantos você já ficou É que já é aqui, ó Pá É aqui, ó Caralho Eu arranquei o olho do boneco Calma, calma E a segunda Voltou aqui, ó Tava com a olho Vamos deixar ele com a olhinha Ficou com a olho aqui, ó E a segunda é Com quantos você transou Pá Pá E tem cara que é nóia Porque eu conheço pessoas Já de relatos aqui, ó Que mandaram pra gente Que já chegaram a perguntar Como foi O como foi é loucura O como foi é loucura Isso aí não dá Não dá Não dá Então, erro Erro Puta, ainda mais que o cara Era cristão Puta Depois da festa Ele começou a dar uma dedetiva E começou a investigar a noiva Eu e meu primo Sempre fomos muitos próximos Era como irmão, sabe Então tudo que ele descobria Eu achava Sabendo Eu acabava sabendo também Irmão Vamos dizer que a mina Era bem vivida É É, mano É, óbvio que era Óbvio que era Não tem como Vamos lá Nossa Pior é que eu não pergunto E ela fala como foi Não, não tem que saber como foi Ele descobriu umas histórias cabulosas Descobriu que ela dormiu Com metade da faculdade Que ela frequentou Histórias dela de carnaval De trote De cervejada Era uma história melhor Ou vamos dizer pior que a outra Tinha vídeos vazados Dela transando Com outros caras Vídeo delas Fazendo homenagem E o pior é que nem tinha Como ela negar Que era ela Porque as tatuagens E elas eram iguais Tinha Caralho Tinha Vídeo vazado Fazendo homenagem Mano, a mina era o que? A Beli Belinha? Que quem Estava morando Quem? A MC Pipoquinha Pô Caralho Tinha boatos Que ela dormia Com o professor Pra ganhar nota Nem preciso dizer Que meu primo Terminou com ela Fiquei mal Pela garota Era bem legal Com todo mundo Da família Eles pareciam Um casal bem maneiro A garota ficou bem mal Por causa do término Eu conversei com Algumas amigas dela E elas disseram Que sempre foi difícil Da menina arranjar Um namorado Justamente pela fama Que ela tinha E quando ela conheceu O meu primo Ela ficou super feliz Por ter achado O cara certo Mas o passado É foda né Principalmente Para o meu primo Que era uma pessoa Cristã e conservadora É mano Nossa É Esse é complicado O cara quis saber Ficou sabendo É isso O cara quis saber E ficou sabendo Esquece Tem um caso famoso Que O que é homenagem É que você gosta muito De alguma coisa Aí você faz Uma Algo inspirado Naquilo É homenagem Momento que fita Não O que fita É gigante Qual que é o nome Daquela mina Que é uma influenciadora Cristã hoje Que antes ela era Influenciadora De dancinha E tinha uns vídeos Vasado dela E aí Vazou o bagulho Vocês manjam quem que é É uma mina Influenciadora Cristã Que tem uns vídeos Vazado Deixa eu ver Ah Ah É a Jordana Tatisaki Não É Essa menina Tem uma História Muito louca Porque hoje ela é 200% Cristã Devota Faz vídeo Trabalhando em casa Tudo mais Tá ligado Mas A galera sempre cai matando Que ela namora E tal E aí Eu vou falar um bagulho Para vocês Que eu acho Eu acho que todo mundo Merece o amor Todo mundo merece amor Todo mundo merece amar É isso cara Todo mundo tem passado Todo mundo tem história Todo mundo tem uns bagulho Mas eu também acho que todo mundo Tem o direito de escolher com quem se relacionar É isso Às vezes Às vezes A pessoa O passado da pessoa O que a pessoa tem Vídeo e tudo mais É uma coisa que você Pessoalmente Não consegue lidar Sacou? E aí mano Eu acho que é uma escolha Beleza Sua Entendeu? É sua escolha É isso Entendeu? Eu acho que tem jeitos educados De trocar ideia E acho que é isso Acho que é uma parte Tipo Eu não vou saber lidar Desculpa Não é pra mim É uma boa Que pelo menos a mina Encontre alguém Que saiba Ou queira lidar Com isso daí Entendeu? E realmente O bagulho Passa Quem vive de passar De museu Não é isso Na moral Não julgo o noivo Do Rod Santos Não mano Acho que é um bagulho pesado É um bagulho forte Acho que assim Ah saiu com os caras Já transou Tal Pô foda-se Todo mundo já transou Pelo amor de Deus Tá ligado? Eu não Eu sou muito contra esse papinho É o famoso Enche o cu de redpill E fala merda Eu sou contra esse papinho De achar que mulher Toda mulher tem que ser virgem Toda mulher tem que ser É Bela arrecatada e do lar Não pode transar Não pode ter saído Não pode ter beijado na boca Pô Porque as pessoas vivem a vida Pô Eu tô Você chega numa idade Que as pessoas viveram As pessoas não ficarem Trancado numa Numa Torre Sacou? Esperando você Pra jogar o cabelo Sabe? Então É isso Mas aí também Você também Pô Não deve Não tô falando que deve É obrigado a namorar Com uma pessoa que Sei lá Que fez dor de programa Que fez OnlyFans Essas coisas Então tem uma coisa De aceitação pessoal Entendeu? Então eu gosto muito De uma citação de Jesus Cristo Que eu acho que é Uma coisa que Uma saia justa que ele se enfiou Então ele tava num rolê E aí os fariseus Colaram em Jesus Cristo E aí Jesus Qual é? Jesus aqui Paz de Cristo Aí Jesus Tem uma satisfação Pra trocar com você aqui Jesus Que é o seguinte Tu acha Que Os judeus Deveriam Se Deus É Deus Tá ligado? Se Deus É o brabo Tu acha Que os judeus Deveriam pagar O Os impostos A César Ou não E aí Jesus Que era brabíssimo Né? E antigamente Tinha Tinha o César Nas moedinhas Né? Ele lançou a braba 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 Que é o seguinte Ó Dai a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Então eu acho que Nesse caso é isso Entendeu? Nesse caso é isso Ah e a César O que é de César? E tá todo mundo feliz E tá todo mundo feliz